A equipe do Amigos não tá aproveitando nem o vento a favor nessa primeira etapa. Vai ficar muito difícil pra eles, principalmente na etapa final, se continuar nesse panorama. Aí o Rafael. Desce bem, desce bem. A equipe do Juventus agora. Olha aí, essa bola solta na área. O toque vai entrar na trave e gol! Show de bola! Batou! Camisa número 7 comemore. Sem moderação. O chute foi muito forte. A bola bateu na trave e entrou junto à linha pra dentro do gol. Está aberto o placar aqui no Novelli Júnior. Os minutos ganham velocidade 14h50 no tempo 1 agora. Ainda Rafael soltou em direção à área. Tira bem a retaguarda. A bola vai sobrar aqui com o Gabriel, que alivia. Os minutos ganham velocidade 30h50 no tempo 1 de jogo. O placar aqui. Olha aí, atenção. Olha o toque direto. Show de bola! Toque comemore. Sem moderação. Veja, reveja, confira nas imagens da TV Convenção. Rufino, levanta que vem mais. Tenho certeza que a garotada vem com prazer ficar de gandula e resolver esse problema da bola. Se bem que os outros campos não tem a dimensão, a distância do estádio. Mas é uma sugestão que fica aí pras escolinhas e pro presidente Giba da Liga. Legal! Uma bela sugestão. E agora aconteceu a falta, a falta do jogador Alex, que até merecia um cartãozinho amarelo. No misto do Mato Grosso. Atenção, olha o toque. Olha o toque. Veja, reveja, confira nas imagens da TV Convenção. Tocando um pouco mais atrás. Rodrigo. Abertura aqui com o to. Domina, limpa a jogada. To ficou na falta. Arbitragem mandou seguir. Veja, reveja, confira nas imagens da TV Convenção. Do Juventus. Nandão. Agora o Tatão já entrou. Mecânica Boni já está com 11 novamente no gramado. Olha o toque trabalhando lá. Pimpando bem, o to. Vai levando. Acaba cortando a retaguarda, mas a arbitragem viu a falta. Veja, reveja, confira nas imagens da TV Convenção. Clodoaldo já virou o jogo. Essa bola vai sobrar com quem? Com o Marcelo. Olha o Marcelo aí. Já fugiu da falta. Rolando a bola. Canela. Marcelo de novo. Domina Marcelo. Já sai jogando lá na frente com o to. Sobrou, sobrou para o Douglas. Para o to. Vai evitar o gol. Defendeu o goleiro. A bola vai entrar. Show de bola. Show do Juventus. Tô, camisa número 7. Tô, camisa número 7. Comemore sem moderação. Veja, reveja, confira nas imagens da TV Convenção. Tô. E agora, Marcinho. Levanta que vem mais. A equipe da mecânica. O Elias soltando errado. Douglas. Tô, do Aldo. Tô. Vem o Tô. Vem o Tô. Está virando lá do outro lado. Veja, reveja, confira nas imagens da TV Convenção. Tô. Tô.